A saudade bateu forte Não aguenta a solidão Acordei de madrugada Sentindo uma dor no peito Levantei, peguei a estrada Pois não teve outro jeito A neblina pantaneira Atrapalhava a visão Mas no rastro da saudade Eu ia na intenção E quando os raios do sol Começassem a brilhar Estaria de chegada Nos braços da minha amada Que mora em Corumbá Ai, ai morena pantaneira És uma bala certeira Que feriu teu coração Ai, ai A saudade é malvada Não tem distância nem nada Que segure este peão A saudade bateu forte Direto no coração Coração apaixonado Não aguenta a solidão Acordei de madrugada Sentindo uma dor no peito Levantei, peguei a estrada Pois não teve outro jeito A neblina pantaneira Atrapalhava a visão Mas no rastro da saudade Eu ia na intenção E quando os raios do sol Começassem a brilhar Estaria de chegada Nos braços da minha amada Que mora em Corumbá Ai, ai morena pantaneira És uma bala certeira Que feriu meu coração Ai, ai A saudade é malvada Não tem distância nem nada Que segure este peão Que mora em Corrêa Não tem distância nem nada Aqui com ti Em Corrêa Não tem distância nem nada